Beijinho, toma lá, tá cá Pra ficar mais linda ainda, soque a sua mãozinha Todo mundo quer ouvir Quebra! Quem sabe o dia a gente pode se encontrar E aquele nosso grande amor se realiza Você põe o acaso, o acaso, a feijão No tipo pá e bala rola essa emoção E foi assim Beijinho, toma lá, tá cá 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 Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, ah, ah E os dois juntos também vão te amar Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, ah, ah E os dois juntos também vão te amar E foi assim, vai Beijinho, toma lá, tá cá 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 Solta, galera! Sai do chão, vem lá! Uu! Uu! Maravilha! Quem sabe um dia a gente pode se encantar E aquele nosso grande amor se realizar Você foi uma casa, uma casa, paixão No tipo pá e bala rola essa emoção E foi assim Beijinho, toma lá, tá cá 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 Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, ah, ah As dois juntos também vão te amar Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, ah, ah As dois juntos também vão te amar E foi assim Beijinho, toma lá, tá cá 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 Vocês, beijinho 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 Beijinho, toma lá, tá cá Beijinho, toma lá, tá cá Beijinho, toma lá, tá cá Beijinho, toma lá, dá cá Beijinho, toma lá, dá cá Ô, maravilha! Sim, ó! Alô, nação verde e branco Alô, minha escola querida Vem comigo, canta Canta, amor, cidade do Gama Tão bela, suja, amor, cidade Cento nesse bato que te é moça Parabéns, Brasília Meu amor profundo Cinquenta anos de paixão Tão bela, suja, amor, cidade Cento nesse bato que te é moça Parabéns, Brasília Meu amor profundo Cinquenta anos de paixão Vem, vem E hoje eu vou te exaltar Um, dois, três, um sonho em poesia Brasília do soldado do JK Alvorada é porta-voz da alegria Com a força de um povo Esplandece um país novo Seus filhos Seus filhos seguem a planejar Qualidade de vida e inspiração Cantando os artistas, construtores Do chão armado, encerrado de flores Vombor! 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 O gênio do traço Projeto perfeito Ex-tendor da nação Da saga! Da saga! A realidade Eis o milagre dessa bela construção Olha o fruto! Vombor! Vombor! O gênio do traço Projeto perfeito Ex-tendor da nação É, é, é Da saga! A realidade Eis o milagre dessa bela construção Vamos sempre Verde e colorido Terra, 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 se genar Pelo herói revolucionário Nasce a nova civilização Sem índios, bandeiras e trupeiros Sim! Num cenário de imensidão Desbravadores Demarcaram Missão cumprida Capital da esperança E hoje, hoje! Hoje é patrimônio da história Bota a saudade E o progresso com a herança Oi, tão bela! Tão bela surge a boa cidade Vamos dentro! Vamos dentro! Certo nesse matoque de emoção Alô, mestre do homem! Parabéns, Brasília Pelo amor profundo Cinquenta anos de paixão Tão bela! Tão bela surge a boa cidade Tão bela surge a boa cidade Centro nesse matoque de emoção Parabéns, Brasília Meu amor profundo Cinquenta anos de paixão Almas, vem! Vem! Almas, vem! Que hoje eu vou te exaltar Almas, maravilha! Vamos com o sonho e poesia No marco do sol Brasília, do salveiro, do JK Alvorada é porta-voz da alegria A força de um povo Explodece um país dosmo Seus filhos seguem a planejar Qualidade, divina inspiração Cantando os artistas, construtores No chão errado, cerrado de flores Frutu da arte, do gênero do traço Projeto e treino Esplendor da nação Não, show! Não, show! Na saga, a realidade Fez o milagre dessa bela construção Olha o fruto! Frutu da arte, do gênero do traço Projeto e treino Esplendor da nação Não, show! Não, show! Na saga, a realidade Fez o milagre dessa bela construção Ventre colorido Terra miscigenada Pelo herói revolucionário Nasce a nova civilização Sem índios, bandeirantes e tropeiros Num cenário de imensidão Fez pra valores Que marcaram Missão por vida Capital da esperança Hoje é patrimônio da história Guarda a saudade O progresso com herança Tão bela surge a mocidade Muita força nessa hora Segundo esse valor de emoção Parabéns, Brasília Pelo amor profundo E cantamos de paixão Tão bela surge a mocidade Centro nesse batuque de emoção Parabéns, Brasília Meu amor profundo Cinquenta anos de paixão Tão bela surge a mocidade Centro nesse batuque de emoção Parabéns, Brasília Meu amor profundo Cinquenta anos de paixão Quem sabe um dia a gente pode se encontrar E a filha assim grande amor se realizar Você cunhou a casa 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 Beijinho, beijinho Toma lá, tá, tá Beijinho, toma lá, tá, tá Beijinho, toma lá, tá, tá Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso Ah, 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 ah As vezes o tio está meu ponto de amar E foi assim, vai Beijinho, toma lá, tá, tá 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 Beijinho, toma lá, tá Beijinho, toma lá, tá, 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 tá Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso No ar, ah, ah, ah As vezes o tio está meu ponto de amar Ah, ah, ah Vem coladinho, tudo é mais gostoso No ar, ah, ah, ah As vezes o tio está meu ponto de amar E foi assim, vai Beijinho, toma lá, dá cá Vocês, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, toma lá, dá cá Toma lá, dá cá Sim, toma lá